Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Quando se fala em esportes radicais, a maioria de nós já fica com aquele friozinho na barriga. Isso geralmente acontece porque iremos enfrentar uma situação pela qual nunca passamos. E isso também gera muita ansiedade. Você vai acompanhar agora uma matéria especial com a equipe Grampo 9 de Valinhos, que atua em esportes de aventura. O grande desafio do programa Mais Cidadão foi praticar o rapel, mostrando que o conhecimento apropriado das técnicas garante a sua segurança e permite vencer o medo. Mas isso depende da disposição e da atitude de cada um. Confira! Tô louco pra saber! Gente, aqui nós estamos em Valinhos, numa paisagem incrível e nós vamos vencer um desafio que é descer esse paredão. Gente, dá pânico! Vamos lá? Tchau! 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 Ela já consegue corresponder, quando a gente dá alguma orientação, ela dá atenção para nós, ela atende alguns comandos, quando a gente precisa orientar essa criança. Então, a partir de seis anos, a gente considera tendo uma idade segura para desenvolver atividade conosco. As pessoas que têm um sobrepeso e são gordinhas, podem? Podem, os equipamentos são de alta capacidade de tensão, para mais de 2 mil quilos. Então, o peso não é o limitador para desenvolver atividade. A descida é super simples, exige um pouco mais das pessoas que, às vezes, não têm tanta força na mão. Mas, para isso, existe uma segunda pessoa que faz o backup, que é a segurança, que fica na parte de baixo da atividade, da prática do rapel. Então, ela dá um suporte, contribuindo, equilibrando essa necessidade de força requerida pela pessoa que tem menor força na mão. E ela tem que ter um preparo físico? Tem, tem que ter um preparo físico para subir, porque para descer é super tranquilo. Agora, para subir, tudo de volta realmente precisa de um preparo físico. E, às vezes, enfrentar alguns desafios naturais, um touro, uma cerca. Realmente, tem que ter um pouquinho de preparo físico para correr do bicho. Existem várias atividades profissionais no mercado, que, inclusive, a técnica de rapel ou a técnica de escalada é utilizada. Já executamos atividades para a Sanasa, aqui em Campinas. Para algumas outras empresas, já realizamos atividades para algumas empresas, no questão de limpeza de torre, fazendo algum tipo de reportagem também. Dá algum suporte técnico, quando você precisa fazer alguma atividade em altura, onde não dá para instalar andame. Então, a Grampo9.com, quando ela pode atender essas demandas profissionais, a gente busca atender também. Me conta aqui, quem é mais aventureiro, o homem ou a mulher? Olha, eu acho que as mulheres. As mulheres, elas têm muito mais seguro. A gente observa que tem muito mais público feminino fazendo atividade conosco do que os homens. Os homens, às vezes, são machã, mas chega na hora H, pula para trás. É, até por experiência pessoal e de muitos que eu conheço que já fez atividades conosco, quando a gente chega numa segunda-feira para iniciar o dia de trabalho, sabendo que, num dia antes, você fez uma atividade de risco, você foi lá, olhou todos os detalhes, se preparou, você ultrapassou aqueles limites, a sua autoconfiança, o seu desenvolvimento pessoal e profissional cresce junto com você. Júlia, e o papai, a primeira vez que fez esse esporte, o que você achou? Eu pensei que ele ia cair. Foi difícil, então? Foi, fiquei com medo que ele caísse. E agora? Você vem bastante? É, só às vezes que não. E o que você acha quando você sobe aqui na pedra, assim, tá tudo normal, tá tudo bem? Tá. Fica tranquila? Uhum. E você já desceu ou vai descer? Eu só desci uma vez quando ele é menor. Então, o equipamento básico de rapel é uma cadeirinha, tá? Também conhecida como boudre, tá? As mesmas utilizadas em escalada. A de rapel tem um pequeno diferencial que ela acaba sendo um pouco mais acolchoada, né? Pois ela acaba dando um pouco mais de conforto pra pessoa, tá? Porque você fica todo o tempo sustentado pela cadeirinha. Você fica sentado numa cadeirinha. Então, o boudre, a cadeirinha, ela é o equipamento básico. E os equipamentos, as ferragens, mosquetão, freio 8, tá? São equipamentos de alta resistência. São equipamentos muito leves. Eles são feitos de um material chamado duro alumínio, tá? Pra você ter uma ideia, esse freio 8 tá na sua mão, tem uma capacidade de carga de 3 mil quilos. Ou seja, dá pra você puxar um fusquinha com isso, tá? Então, os equipamentos são de alta resistência, super seguros. Isso não tem erro, tá? Obviamente que a insegurança, o medo que as pessoas têm é em relação ao acidente. Cair, né? Estourar equipamento, a corda arrebentar, etc. Os equipamentos, todos os acidentes, quando faz as investigações, você vai averiguar. Na verdade, é falha humana. Falha humana pelo não uso adequado do equipamento. O não uso adequado de equipamento. Ou seja, não usar uma corda apropriada. Não fazer a ancoragem, né? Também tem que ser toda uma técnica de ancoragem. Vocês podem observar que na ancoragem existe mais de uma amarração, né? Pra que você tenha uma estrutura de distribuição de carga, né? De peso, pra que você não deixe todo o peso tensionado num único ponto. E caso de ruptura desse ponto, você tem um segundo, até um terceiro, ou às vezes até um quarto ponto de backup, tá? Capacete, efetivamente, pelo fato de queda de algum objeto de cima, às vezes uma pedra, de repente algum escorregão que você tenha, se você bater contra a pedreira, capacete e segurança nunca é demais. E obviamente que você precisa de uma corda, né? E algumas ferragens extras pra fazer a ancoragem, né? A prática de rapel, ela é super segura, demanda da coragem da pessoa um pouco de esforço só no momento da transição, tá? Que é onde a gente exige um pouco mais da pessoa, uma atenção, exige um pouquinho de força. A pessoa fala, mas não tá indo, mas não tá indo. É porque na verdade a pessoa ainda não tá se entregando pro equipamento, né? Que aquela pessoa que chega e se entrega mais pro equipamento, confia, desce a transição até mais tranquila, né? A montagem de cadeirinha, essa daqui é um exemplo, tá? Ela percorre a cintura e agarra aqui nas coxas pelo cavalo. Então esse é o equipamento básico de instalação da cadeirinha. A corda tem uma passagem especial que a gente dá uma repetida na hora de colocar vocês a corda na corda. E a descida funciona como? A corda, ela tem uma passagem pelo freio 8, onde você tensionando com a mão para baixo, você estrangula a corda no equipamento. E esse estrangulamento, você aumenta a tensão, você faz com que esse estrangulamento, então, ele trava o equipamento junto, o conjunto, o equipamento, o corda. E aí você não desce. Você só continua a descer se você aliviar, então, a tensão dessa corda. Então, normalmente, a pessoa segura com a mão direita, pra quem é destro, a mão com a corda na posição, na altura do bumbum, atrás, né? E sempre segurando a corda e tensionando pra baixo. Exige muito menos do seu conjunto ombro-braço. Esse tracionamento levemente pra baixo é justamente o que o backup, que é a segunda pessoa que faz a segurança de vocês lá embaixo, pode exercer essa atividade no seu lugar. Ao invés de você puxar pra baixo, a pessoa lá embaixo fala assim, segura eu, trava eu, a pessoa pode travar você ou ir liberando e descendo você. Ou seja, você transfere essa atividade sua pra pessoa que tá lá embaixo. E se eu desistir? Eu tenho jeito de voltar ou eu tenho que descer tudo? Vou imaginar o seguinte, pra sair de um plano de 90 graus pra uma situação vertical, existe essa transição, tá? Se você diria, vamos dizer, engenheiramente, né? Até uma posição de 45 graus, a gente consegue te puxar, porque nós temos aí uma divisa de forças. Metade te puxando pra baixo e metade a gente pode te puxar pra cima. Passando esses 45 graus, pra nós te içar de volta, o esforço é muito maior. Então, determinando de quem é a pessoa, da forma que for, às vezes a gente prefere, ó, desce, que é melhor pra você descer, vai ser menos incômodo, é mais seguro, né? Do que puxar de volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí